O tempo não é, minha amiga, Aquilo que você pensou. As festas, as fotos antigas, As cores, as que você guardou. Os trastes, os móveis, as tranças, Os vinhos, os velhos cristais. As doces canções de crianças, Lembranças, lembranças demais. O tempo não para no porto, Não apita na curva, não espera ninguém. Você vem deitar no meu ombro, Querendo de novo ficar. Eu olho e até me assombro, Como pode esse tempo passar? O tempo é a areia que escapa, Atenta e os dedos do amor. Depois é o vazio, é o nada, É a areia que o vento levou. O tempo não para no porto, Não apita na curva, Não espera ninguém. O medo correndo nas veias, Deixou tanta vida para trás. E a gente ficou de mãos cheias, Com coisas que não valem mais. E fica um rosto de usado, Daquilo que nem se provou. O tempo não para no porto, Não apita na curva, Não espera ninguém. O tempo não para no porto, Não apita na curva, Não espera ninguém.